Vou agora chamar o João Batista de novo, que tem conteúdo importante, né, João? Sim, nós estamos aqui acompanhando o tempo e o dinheiro, e o dinheiro dessa safra vai ser curto, todo mundo já sabe disso, né? Os preços de Chicago estão girando em torno de 10 dólares e meio, né? E os custos estão aí, então é preciso muita preocupação com as margens, porque quanto está sobrando, é disso que se trata. Como é que a gente mede isso? Na caneta, na memória? Não, nós temos uma nova ferramenta e nós insistimos em dizer isso para o produtor, anotar numa ferramenta chamada InovePab. Vou pedir para o Gleitson mostrar a capa da nossa ferramenta InovePab, porque eu vou falar com o idealizador da ferramenta. Olha ela aí, nós estamos fornecendo essa ferramenta por menos de 100 reais, 99 reais, 90 e alguma coisa, é uma ferramenta fantástica, não é uma planilha, porque a planilha é aquele monte de dados, você tem que procurar dados, nada disso, é simplesmente, recebi uma oferta que o preço está tanto, o custo de tal coisa, você põe ali, ela é uma calculadora que vai calculando para você. E ela vai recebendo as suas atualizações, disso que importa. E é muito simples de preencher. Vou perguntar para quem criou, que é o Paulo Nicola, um produtor rural, um empresário, um financeiro, que entende de custos, entende de preços, que idealizou essa ferramenta para o produtor prestar atenção nas diferenças e nas oportunidades. Vamos cumprimentar o Paulo Nicola, lá de Santiago, Rio Grande do Sul. Doutor Paulo, prazer em vê-lo. Satisfação toda amiga, toda minha, meu amigo. Boa tarde. Muito boa tarde, Paulo. Você está falando de Santiago. Santiago do Boquerão, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste. Muito bem. Recebendo chuva aí, Paulo? Olha, terminou ontem. Ontem veio uma chuvinha relativamente boa, João. Qualquer chuva nessas épocas é bem-vinda, né? E olha, parabéns pela qualidade da sua internet. Está um show, viu, Paulo? Não, não. Está ótima a internet aqui, João. Está excelente. O que nós queremos mostrar, Paulo, nessa nossa conversa de agora é garantir ao produtor que a ferramenta é muito fácil de ser ajustada. E ela, claro, ela tem que ser ajustada sempre que você recebe um preço diferente, tanto de custos quanto de vendas. Que nos fale sobre isso, Paulo. João, essa ferramenta eu vou mostrar mais uma vez. A utilidade dela é um momento muito oportuno, que é onde o produtor precisa ter noção dos seus custos para ir administrando a compra e os investimentos dentro da nossa ferramenta. Nós vimos na última vez que sempre que se fatura 100 mil reais a mais, no lucro aparece um acréscimo de em torno de 30% disso. Porque 100 mil tem que descontar impostos, comissões, tudo. E se eu diminuir minhas despesas em 100 mil, isso aí vai diretamente para o nosso lucro. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, de uma análise que tem que ser feita sobre seguro de lavoura, João. Que é a época que o pessoal está contratando os financiamentos e muitas vezes os seguros são obrigatórios. E hoje eu quero fazer uma pequena reflexão sobre as consequências do seguro na lavoura. Fazer seguro ou não fazer seguro é uma decisão muito pessoal. Mas, João, só para dar uma ideia. Hoje, os seguros são feitos para em torno de 27 sacas de soja por hectare. E o custo para o seguro é em torno de... Em torno não, é quatro sacas de soja por hectare. Ou seja, eu pago quatro sacas para segurar 27. Esse seguro, João, nesses termos, ele aumenta o custo da lavoura em 160 mil reais. Ou seja, a nossa lucratividade baixa diretamente 160 mil reais. Isso tem que ser considerado. Bom, é para isso que serve essa ferramenta. Você vai jogando essas despesas e ela automaticamente vem mostrando aqui, no resultado, quanto diminui diretamente. Então, você imagina hoje um lucro para pequeno e médio produtor de 247 mil reais, ele serão obrigado a fazer um seguro que vai custar para ele em 500 hectares em torno de 160 mil reais. Então, essa ferramenta, a necessidade de exercitar isso, João, é muito importante, porque cada decisão, cada investimento, e temos que considerar também que quando se exige um seguro, a semente tem que ser certificada. E soubemos que o pequeno e médio produtor usa parte da lavoura de semente certificada. E chamar atenção com um detalhe que aconteceu muito grande, João, aqui na safra desse ano passado, uma seca total aqui no Rio Grande do Sul. Na hora de recorrer ao seguro, metade dos seguradoras exigiram a argila do sol. Então, tudo isso aparece na nossa análise, na nossa planilha, quando a gente considera esses detalhes. Por favor, a gente precisa que você compartilhe a tela do seu computador com o pessoal da nossa técnica, porque aí você vai explicando e eles vão passando a imagem, porque é como a gente está dizendo, é uma calculadora, porque você vai pagar... Vamos ver essa história do seguro, por exemplo. Queria que você repetisse compartilhando a tela. Tá, eu tinha esquecido do compartilhamento aqui, João. Cabecinha deporou. Todo mundo esperando a imagem e não veio. É, o cabecinha... Eu acho que me emocionei quando te vi, João. Ah, vai ver que é isso. Vai ver que é isso. Bate. É que é isso. Viu, João? Aqui, estou mostrando rapidamente o que eu falei. Você lança aqui as despesas e se lançou de despesa aqui 160 mil aqui em cima, onde nós temos juros, por exemplo, teria que ser lançado junto aqui o seguro. Automaticamente, o resultado diminui lá embaixo num valor equivalente. Então, diminuiria 160 mil reais diretamente do custo. E a ferramenta é para isso mesmo, ó, João. Você vai praticando. Não, eu vou fazer um investimento em seguro. Aparece lá embaixo as consequências. E aí você vai vendo das consequências dos seus custos diretamente no lucro. Essa é a nossa finalidade da ferramenta, meu amigo. Tá, eu estou vendo ali. Volta ali naquela tela. Volte para a gente, por favor. Porque ali você tem uma série de tópicos, de despesas, né, Paulo? Isso. Se a internet nos ajuda. É, aqui eu tenho as despesas principais aqui. Deixa eu dar uma aumentada aqui, João, para ficar mais fácil. É, isso. Aumenta aí para eu te ver com detalhes. Vou aumentar aqui, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho juros pagos. 6% que é o que eu considero admissível de ser lançado aqui. Então, toda e qualquer despesa decisiva aqui, cada vez que aumenta R$100 aqui, diminui R$100 automaticamente aqui. porque aqui vai nos dando, simultaneamente, a despesa em sacas de soja, o custo para produzir um saco de soja e o lucro bruto aqui embaixo. Então, aqui em cima, todas as decisões que tomar, desde negociação de arrendamento, colheita terceirizada, toda e qualquer negociação aqui, vai nos mostrando aqui embaixo o quanto nos diminui o lucro bruto. Deixa eu aproveitar. Essa é a principal ferramenta que nós temos, João, e a única que eu conheço, que ele associa imediatamente, automaticamente, todas as nossas decisões no resultado da lavoura. Agora, que é mais que ficou melhor, nós estamos... Suba para o bloco 1, Paulo, para a gente... Suba o bloco 1 aí. Por exemplo, ó. Então, vamos começar, pessoal. Olha, o bloco 1, quanto você vai gastar de fertilizante? Tem aí os espaços para você preencher. Herbicidas, sementes e assim por diante, né, Paulo? Vai baixando. Essa aqui eu deixei preenchido, viu, João? Que é um demonstrativo que eu fiz ainda ontem. Aqui você só lança a quantidade e o preço e o resto vai tudo se somando automaticamente lá para baixo. Vai baixando, vai baixando. Então, a semente aqui, ó. Você resolve botar uma determinada cultivar. Aí só coloca quantos quilos por hectare. E automaticamente já vem para cá o valor total, já vem para soma o total e já vai lá para baixo o total. Então, cada produto que você coloca aqui, quando estiver comprando os insumos, você vai acompanhando as consequências daquilo. Vai baixando. E o principal, João, eu gosto de falar muito da simplicidade dessa ferramenta que num videozinho de 12 minutos eu explico todo o preenchimento dessa ferramenta. Tá, mas nos dá mais um exemplo. Continue baixando aí, Paulo, para a gente ver as alternativas para as pessoas conhecerem a ferramenta. Então, inseticidas, fungicidas, tudo que você vai gastar na lavoura, você joga ali e ela te dá o cálculo final. É isso, Paulo? É, aqui você pode trocar o nome do produto que você usa, pode acrescentar, né? E isso aqui é individual para cada um, João. Isso aqui não é geral, não é uma média. Isso aí, cada produtor, cada produtor tem a sua ferramenta e para controlar o seu custo da sua atividade. Sim. Então, ela nos dá todas essas vantagens, João. Tá, aí você tem o bloco 2, despesas pagas em sacas e aí serviços diversos. Hoje, o seu exemplo de seguro da lavoura, portanto, fica em despesas pagas ou serviços diversos, Paulo? Ah, aqui os seguros são serviços diversos aqui, né? Porque é uma alternativa. Os seguros diversos são justamente alternativas. Você, por exemplo, paga o frete, mas você pode ter caminhão transferir, né? A questão de comissão de funcionários, aqui eu não coloquei nada, porque é individual de cada um. Cada proprietário tem um sistema de pagamento. Então, aqui você preenche de acordo com os seus dados. E aí, por exemplo, você planeja dar uma comissão para funcionário. Você joga aqui. Automaticamente já vai lá para baixo mostrando as consequências dessa atitude no resultado da sua lavoura. Então, essa ferramenta coloca aqui, observa a larva. Deixa eu voltar com o Paulo agora no ar. Assim, Paulo, duas coisas que são necessárias de serem comentadas agora. Uma, ela é muito simples de ser preenchida. Mas o produtor deve estar se perguntando, mas será que a gente precisa disso mesmo? Porque nós estamos mostrando, você está insistindo nisso, que cada um vai ter o seu número, a sua despesa, a sua diferença, o seu lucro. Mas a pergunta é esta. O produtor precisa dessa ferramenta, Paulo? Precisa, João, porque essa ferramenta vai lá longe um pouco. Aqui nós estamos falando na hora de definir o custo da lavoura. Mas na hora da comercialização, ela define exatamente o melhor momento do produtor vender a sua produção. Por quê, João? Depois que você preenche a ferramenta aqui, você tem, por exemplo, o custo de R$90,00 por saca de soja. Aí você vai lá onde vender e lhe oferecem R$120,00. Bom, no momento que você tem a certeza do custo, que tem R$90,00, estão lhe oferecendo R$120,00, você já tem um padrão para decidir. Está bom para mim? Tá, deixa eu ver se eu vendo. Bem, aí nós temos o índice PAB, que eu desenvolvi lá em 2014, 16, de 14, é, de 14 a 2016. O índice PAB, João, ele é uma referência nacional para o preço de commodities agrícolas, que é soja, milho e trigo. Isso aí está lá no meu site, da economiarural.com.br. Você entra lá, quer dizer, então, raciocinando, custo R$90,00, preço de venda que estão lhe ofertando R$120,00. Se você entrar lá no custo de referência, é tipo a FIP do soja, e lá vai ter que dizer, não, o soja hoje vale R$125,00. Bom, então você tem mais uma ferramenta. Vendo agora, ou espera um pouco, porque a probabilidade é de subir. Agora, se você olha, estão lhe oferecendo R$120,00, e o PAB está R$115,00, ou seja, está lhe dizendo que o preço real do soja é R$115,00, estão lhe oferecendo R$5,00 a mais. Então, é uma decisão imediata que você toma, tendo com base o custo dentro desta ferramenta. Bom, é bom lembrar, inclusive o Gledson pode colocar novamente a capa da ferramenta, porque no momento que você adquire essa ferramenta, que ela é sua, vai ficar eternamente para você, e você vai utilizando-a conforme a sua necessidade, você vai entrar dentro de uma plataforma, onde você vai preencher os dados também, e vai ter dois vídeos ali do Paulo Nicola, um deles sendo um passo a passo, como é que preenche. Pega aqui, vai ali e tal. Então, está dentro, ao adquirir a ferramenta, você entra dentro dessa plataforma. E dentro dela também, você tem um link para ir lá no site do Paulo, Economia Rural, é um link direto, é gratuito, está ligado ao preço que você já pagou, R$100,00 pela ferramenta, para você ter esse índice PAB para comparar os preços que você está tendo agora com os preços gerais, médios, para saber se está dando certo, se aquele momento é bom para vender. Em síntese é assim, né, Paulo Nicola? Exatamente, João. E isso aí foi criado para pequenos e médios produtores, e ele foi sempre visando uma facilidade de preenchimento, João. Então, realmente, é uma ferramenta que vai... Olha, ele vai preencher um vácuo, porque o produtor, não sabendo quanto custa o produto, ele não sabe nem quando vai vender, né? Porque se oferece R$120,00, não sabendo o custo, o vizinho diz que vai aumentar, o outro acha que vai baixar, então ele decide nessas situações. Agora, no momento que você tem o seu custo, se gastou R$90,00, e estão lhe oferecendo R$125,00, R$130,00, automaticamente você pode escolher o melhor momento da comercialização, Paulo. Muito bem. Paulo Nicola, eu fico muito agradecido pela sua presença, pela sua gentileza e pela sua dedicação para fazer com que os produtores, principalmente os pequenos e médios, como você acentua, tenham as condições de melhorar a sua lucratividade e saber dos seus custos. Então, apareça mais vezes aqui no Tempo e Dinheiro, Paulo. Será um prazer bem grande, João. Essa ferramenta, realmente, ela vem ajudar muito, muito nós, produtores. Muito bem. Tá, João? Valeu, Paulo. Até mais. Vamos em frente. Um abraço para os amigos aí. Valeu.